Olha onde eu quis parar galera, no meio do barulhão das motos, das descargas, da zoada, pois é. Nos últimos meses o que a gente mais ouviu foram as notícias de apreensão de motos por uso de descarga cadrão, as descargas esportivas e pela prática do chamado crowd em espaços públicos. Foi aí que surgiu a ideia dessa garotada, os amantes das manobras que procuraram se organizar e garantiu um local para os treinos deles para esse tipo de manobras e realizaram também um evento. Pois é, o primeiro Moto Fest Brasil Novo, perdão, é o primeiro Moto Fest Brasil Novo, isso mesmo. O primeiro Moto Fest Brasil Novo foi realizado pela família Belly City e por, por que não dizer que ele foi sucesso, a ser um sucesso foi um sucesso. jovens que fazem parte, que gostam do mundo do motociclismo e das manobras radicais, além de admiradores, né, de estilo e ainda a família dessas molequedas que estão trajeando o evento que movimenta a cidade nesse domingo. Tudo muito bem organizado, de outros motos, de diferentes categorias, né, E quem está aqui acompanhando, que acompanha esse evento, o meu primeiro, o primeiro Moto Fest Brasil Novo, sabe, gente, que com certeza sabe que é preciso fazer eventos como esse. Quem está aqui acompanhando sabe que é preciso ter eventos de um pouquinho importante cada vez para essa molecada, para essa molecada ter, né, e um espaço para ele se poder também extravasar. Com certeza, quem está aqui gostou do que viu, que já pensa numa segunda edição do evento. Bora, acelera, menino! Não, 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 não Se inscreva no canal Se inscreva no canal